Oi, tudo bem? Hoje você veio fazer o preenchimento labial. Tudo bem? Sou com eu mesmo, eu mesmo. Deixa eu me apresentar, meu nome é João Henrique. Claro, a gente vai dar uma olhada na sua boca, daí a gente já começa o procedimento, tá bom? Espero que goste. Então deixa eu arrumar aqui as agulhas, vou dar uma ajeitada aqui para a gente começar o procedimento, tá bom? Bom, a gente vai usar um tratante, um montão de coisas para a gente começar o preenchimento labial. Isso vai ser também um tratante. Vou passar esse agulburicado, que é ativado como ácido, e esse álcool em gel. E esse remédio aqui também que vai te ajudar bastante. Esse canetão vai ser para fazer as demarcações entre a sua boca, assim, ao redor. Eu vou usar essa agulha aqui também, por xeringas. Essa vai ser ativada como um gel para não inchar, e essa como para preencher. E esse aqui vai ser para limpar, sabe? Tá? Vamos dar uma olhada na sua boca. Posso dar uma olhada? Tá, certo. Bota a língua para fora. Deixa eu ver. Ah, sim. Tá tudo certo. Tá tudo certo, sim. Tico, 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 tico. Tu que? Tu que? Tu que? Tá tudo certo. Não, não, não. Tá tudo certo, sim. Escovou os dentes? Uhum. Tem que escovar os dentes, tá? Tu escovou? Sim. Tá, tudo certo, então. Deixa eu começar, então, limpando a sua boca. Eu nem vou conferir seu nome, porque você já veio aqui uma vez, eu me lembro. Então, seu nome já está aqui, certo? Tudo certo. Não precisa anotar nada, porque você já veio uma vez fazer o preenchimento labial, só nunca apareceu por aqui nos públicos, mas já apareceu assim, sabe? O álcool é meio rosinha, deixa eu mostrar aqui pra você. Vamos dar uma limpada. Vamos dar uma bem limpada, mas tem que ser uma limpada na língua, porque a língua também é, ele não tem que estar bem energizado, só porque você andou na rua, né? Até vem, ó, veio de carro. Ah, veio de carro, então não tem muito problema, e você se enchei de poeira, assim, porque também é micróbios, coisas assim, sabe? Seca bem rápido, esse álcool, quando a gente passa em você. Tudo certo. Vamos fazer essa demarcação, mas com esse canetão aqui, tá bom? Ele é um canetão permanente, como você pode ver aqui. O pincel, ele é permanente e é verde. Vamos fazer as demarcações, tá? Vai ser aqui, 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 mais ou menos, assim, assim. Aqui embaixo, vai ser umas agulhadinhas, assim, ó. Vai fazer, vai só fazer o preenchimento labial, ou vai querer também fazer o bigodinho chinês? Ah, hoje você vai fazer só o preenchimento labial? Vamos deixar o bigodinho, você vai fazer o bigodinho chinês quando? Semana que vem? Tá. Tá bom. Semana que vem, tá tudo certo, então. Na outra semana, né, se quer dizer, mais ou menos, tá tudo certo, então. Vamos, então, começar? Tá bom. Primeiramente, eu já limpei, já fiz as demarcações também. Vemos pra cá, assim, o público, eu aposto que vai te adorar. Tá, tá tudo certo, deixa eu fechar aqui o álcool, que eu já passo e não consigo. Vou encher a agulha aqui. Pronto. Vamos começar. Vai ser mais, entra aqui, tá? Tanto certo, tem as demarcações. Três e... Rico! Sentiu dor? Ó, a gente não começou ainda, eu tô aplicando anestesia. Primeiramente, tá? Vamos aplicar anestesia aqui embaixo, onde vai ser o local, só uma agulhadinha, tá? Olha o que faz. Três de anestesia, aqui embaixo. E três de anestesia... Ai, deixa eu aplicar aqui, calma, não vai sentir dor nenhum. Pronto, anestesia é aplicada. Estesia é aplicada, não se preocupe, aí você não vai sentir mais dor. Vamos começar agora injetando o gel, tá? Primeiramente. Primeiro eu vou dar um outro ácido. Vamos encher então aqui. Encher. Pronto. Vai ser o ácido vai dar tipo uma ativada, sabe? Vamos aqui nas marcações, onde foi dada. Aí. Não se preocupe. Pronto. Sentir dor? Não? Tá sentindo? Tá sentindo, meu dedo? Não? Então é senão que pegou anestesia. Mas aqui, ó. Vamos aqui. Aí. Aí. Tempada com álcool. Vamos aqui nessa outra embarcação. Tá sentindo dor? É que nem tomar vacina. Só muda porque a agulha é mais grossa. E que não tivesse anestesia doer um pouquinho mais do que tomar vacina, sabe? Também porque os lábios são mais sensíveis que os braços. Apesar de agulha ser mais grossa e também a boca ser mais fina, a pele ser mais longuinha, sabe? Aqui já podemos limpar e retirar as marcações. Vamos para a parte de cima agora. Tá. Vai ser aqui. A demarcação foi colocada. E aí, Ico. Estamos terminando. É bem fácil mesmo de fazer. Aí. Agora vamos mais para esse lado. Eu vou ter que reencher a agulha. Ico. Foi. Tudo bem, tudo bem. Não vai sentir dor nenhuma. Tá sentindo dor ou não? É uma opinião sincera. Não. Tá. Vou encher aqui. Acabamos. Batemos palmas. Não sentiu dor nenhuma, né? Olha o sentido. Tá. Aqui, Brento, seria melhor fazer o preenchimento assim para fora agora. Mas agora vamos ativar. Vamos injetar o gel. Injetando o ácido. Esse que a gente injetou agora foi no gel. Agora esse vai ser o ácido. Injetando o ácido. Aqui. 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 Aqui embaixo. Aqui, outro embaixo aqui, tá bom? Então tá tudo bem, terminamos Espero que tenha gostado bastante do resultado Ficou bem, agora vamos dar uma limpeza Aqui, vou passar esse produto Esse aqui, vai te ajudar também Engole, é só um pinguinho É pra não inchar, sabe? Quando você toma isso, eu vou até te receitar Esse remédio pra você levar embora Pra sua casa e tomar todo dia Sim, vai ficar inchado durante as primeiras semanas Vai ficar inchado depois que se incha Não se preocupe Vamos passar a última coisa É esse intratante pra não manter A sua boca vermelha Oi, peraí A sua boca vermelha A sua boca vermelha Terminamos Vamos dar uma enxugada agora Terminamos Põe a boca vermelha Põe a tua língua padrinta agora Terminamos Espero que tenha gostado Por favor Venha na próxima vez Porque Vou guardar aqui as coisas Então Já terminamos de fazer Tudo, tudo, tudo Vamos guardar as coisas Sem querer Sem querer Eu exageri na pomada aqui Um beijinho E até a próxima vez Se você quiser Vai ser o próximo preenchimento Tá ok? Tá tchau Até a próxima vez Até a próxima Até a próxima vez Que você quiser Vem novamente Tchau, tchau, tchau Um beijão Tchau, tchau Tchau